Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe, Maria Santíssima. Vamos iniciar mais um dia da nossa quaresma em preparação da Festa dos Arcanjos. Jesus manso e humilde de coração, para continuar nossa devoção e honra aos arcanjos, lembre sempre de rezar no seu altar pessoal, diante da imagem dos santos arcanjos, ou mesmo só de São Miguel, com a vela acesa, sempre com a água para ser abençoada, um crucifixo e lembre sempre de fazer as suas anotações no seu diário espiritual e reveja sempre, por oportunidade, o seu projeto de vida para o crescimento espiritual e a busca da santidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Rezemos um Pai Nosso em honra a São Miguel, São Rafael e São Gabriel Arcanjos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos uma Ave Maria, em honra a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, e ao nosso Anjo da Guarda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste vigésimo dia da nossa quaresma, em preparação à festa dos arcanjos, nos unimos ao Senhor, na missão de anunciar as coisas de Deus. Anunciar a boa nova do Senhor. Anunciar que o reino dos céus está próximo. Somos dele, pertencemos a ele. Mas também precisamos tornar esta verdade explícita para o mundo inteiro. Que na metade desta nossa quaresma em preparação, você seja sal e luz. Que você faça a diferença, por amor a Deus, aonde está, aonde trabalha. Que a sua luz brilhe. E que você, sendo feliz neste seguimento a Jesus, possa atrair outros para este mesmo seguimento e para esta mesma felicidade. Amém. Augusta Rainha dos Céus, Senhora dos Anjos, que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, Nós os pedimos humildemente. Enviai as legiões celestes para que, sob vossas ordens, elas persigam os demônios. Combata-nos em toda parte. Precipitem suas audácias no abismo. Quem, como Deus, santos anjos e arcanjos, protegei-nos, defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, Maria Santíssima, vós sereis sempre o nosso amor, nossa esperança. Ó divina Mãe, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Amém. Santos arcanjos, socorrei-nos. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus. Defendei-nos de nós mesmos, de nossa covardia e nossa tibieza. Do nosso egoísmo, da nossa ambição e da inveja. Da desconfiança e da avidez em procurar a saciedade. A boa estima desatai as algemas do pecado em nossas vidas. Do apego a tudo que passa, desvenda os nossos olhos, que nós mesmos fechamos. Para não precisarmos ver as necessidades do nosso próximo. E poder assim continuar a se ocupar de nós mesmos, numa tranquila autocomplacência. Colocar em nosso coração o espinho da santa ansiedade por Deus. Para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplai em nós o sangue do Senhor Jesus, que ele derramou por nossa causa. Contemplai em nós as lágrimas da vossa rainha, que ela derramou sobre nós. Contemplai em nós a pobre, desbotada e arruinada imagem de Deus, comparando-a com a imagem íntegra que deveríamos ser por sua vontade e seu amor. Ajudai-nos a conhecer a Deus, adorá-lo, amá-lo e serví-lo. Ajudai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem, nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca. E para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos agora abençoar a água, pedindo que por intercessão dos arcanjos e de Maria Santíssima, Senhora dos Anjos, dos nossos anjos da guarda e dos nossos padroeiros, São Judas Tadeu e os nossos santos de devoção, Desça sobre esta água toda graça, todo poder de cura e libertação, nos leve sempre para o céu e nos liberte de todos os males e perigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, Se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a alegria do Cristo vivo e ressuscitado seja a Vossa força. Permaneçamos em paz e que o Cristo permaneça conosco. Salve Maria. Amém.